Pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e vamos dar continuidade aí à Revolução Francesa, certo? Quer saber como que isso acaba, gurizada? Cola aí que a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar esse processo. Então, olha só, nas aulas anteriores a gente falou de algumas características sociais, políticas e econômicas que vão ocorrer na França, né, para deflagrar isso aí que a gente entende enquanto Revolução Francesa. A gente falou também sobre a organização da sociedade, né, em forma de estamento, certo? E eu parei aí na tomada da Bastilha, a ocupação desse espaço, quando a população tenta ocupar esse, tenta não, ocupa esse espaço, isso é considerado uma data comemorativa na França. Então, o que foi essa Assembleia Constituinte que está nesse período aí, ó, de 1789 até 1791, aproximadamente? Os anos que vão se seguir a essa tomada da Bastilha, gente, é característica ainda do governo do Luiz XVI, tá? Foram marcados por vários compromissos entre a alta burguesia, com uma tentativa de reconciliar as partes aí, de certa forma, a paz igual ao processo, e o Luiz XVI. Vai ter nesse momento, gente, a Constituinte voltada para os interesses dessa burguesia francesa, e que vai solicitar algumas reformas, tá? A abolição dos direitos feudais, tá? Que visava garantir ou conter aí imediatamente o grande medo, que foi uma onda de invasão por parte dos camponeses em vários celeiros, buscando comida por conta da falta de alimento que ocorria na França, por conta das interferes climáticas, tá? Outra coisa que eles vão tentar organizar, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai tentar consagrar a liberdade, a segurança, a resistência, o direito à opressão, né? O direito a se ir contra essa opressão, a resistência, tá? O que mais que eles vão conseguir? Eles vão falar que todos os indivíduos nascem livres e iguais em direitos, isso está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é que várias nações vão se inspirar, né? Vão ter quanto modelo, né? Quanto espelho, essa declaração na Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, na 1789, que a gente vai ter aí os processos começando, e vão fazer as suas próprias constituições ao longo dos tempos, tá? Também vai ser, gurizada, vai ser também solicitada uma reforma, né? Uma organização aí da Constituição do Clero, que tornava aí esses padres funcionários públicos, tá? E qualquer indivíduo que fugisse a essa regra, né? Que tivesse alguma ligação com o Roma de modo direto aí, iam ser considerados transgressores, refratários, iam sofrer suas penalidades aí, tá? Aí a gente tem uma representação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, correto? Documento que vai garantir, dentre outras coisas, uma igualdade jurídica, o direito à propriedade privada, o direito à resistência, resistir à opressão de quaisquer formas, certo? E por fim, em 1791, vai ser organizado aí a Constituição, a primeira, tá? Que instituiu na França uma monarquia constitucional representativa por conta de todas as coisas que ocorreram anteriormente, tá? Marcada aí pela separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e pela manutenção do voto censitário. Gente, o voto censitário é aquele estabelecido analisando a condição financeira desse indivíduo que vai fazer o voto, que vai votar. Então, não era o sufrágio universal, não era um voto permitido para toda a população da França, tá? Então, a Assembleia Constituinte, gente, se transformou depois numa Assembleia Nacional, representante do poder legislativo, em que o rei era o líder do executivo, tá? Então, a gente vai ter aí a consolidação de uma Assembleia Nacional posterior e da Assembleia Constituinte, tá? Após o episódio do rei, ó, Luiz XVI, aí isso aí é uma representação, tentar fugir para a região de Varennes, ele vai ser pego, isso vai causar uma certa instabilidade em relação à figura dele, tá? Então, a população, a camada da sociedade que apoiava o Luiz XVI, vinculada aí à Assembleia Nacional, né, os parlamentares vão questionar o voto de confiança que eles tinham dado aí para o Luiz XVI, tá? Então, vai causar uma certa angústia essa atitude dele, uma certa desconfiança, tá? Se a nobreza, né, eram deputados aí mais moderados, que vão tentar defender aí, continuou a defender a monarquia, grupos dentro da própria Assembleia vão exigir a instauração de um governo republicano, como forma de assegurar as garantias aí tidas durante a Revolução Francesa, tá? E aí a gente vai ter alguns grupos aparecendo aqui, tá, gurizada? Para tentar disputar o poder, tá? Esses grupos, né, tem os girondinos, jacobinos, a posteriori são os culotes, mas os girondinos e os jacobinos são os mais falados. Os girondinos, e aí vai se definir, por alguns teóricos, né, por alguns historiadores, a ideia de direita e esquerda por conta desses períodos, que eram a favor da manutenção do status quo, se organizavam a direitos, que eram contra, considerados mais radicais, se organizavam à esquerda dessa Assembleia Nacional, tá? Então, olha só, os girondinos eram membros da alta burguesia e eram liderados por um cara chamado Brissot. Os jacobinos, né, profissionais liberais, membros dessa pequena burguesia aí, eram organizados e liderados por um cara chamado Robespierre, uma figura marcante, tá? Que depois vai instaurar um período de terror na França e que vai acabar sendo executado também, tá? Então, se os girondinos, se para os girondinos, né, os caras que se organizavam à direita, a república seria para garantir institucionalmente direitos individuais, né, para os jacobinos, gente, a defesa dessa república assumia um conteúdo diferente, mais democrático, tá? Sobre a influência do contrato social de Rousseau. Então, tem aí diferenças em relação à percepção do que seria republicano de modo mais democrático, outro de modo não tão democrático, garantido pelos girondinos, né, defendido por eles. Então, vai gerar aí um probleminha, tá? A gente tem o aparecimento a posteriori dos são os culotes, tá? São os culotes, calças compridas, tá? Os que não usavam as calças curtas, tá? Então, a nação francesa, a gente vai declarar a guerra à Prússia, aí vocês podem acompanhar a leitura e a áustria, mesmo o imperador sendo cunhado do monarca francês. Então, a invasão das tropas prussianas na região de Champagne vai fazer com que a população acusasse essa Assembleia Nacional de estar apaziguando esse processo, né, de estar sendo apática, né, de não estar dando poio aí para a população. Então, o povo, gente, vai exigir nesse momento da história a formação de um exército popular para lutar nas ruas, um negócio um pouco mais radical. É aí que a gente tem a condição, a existência desse grupo chamado de sans culotes, tá? Quando nos referimos a esse grupo, a esse personagem que vocês podem ver aí na figura representado, estamos falando, gente, das camadas mais populares, revolucionárias, tá? Das grandes cidades, principalmente de Paris, tá? E eles não representavam uma categoria social homogênea, mas eles pertenciam à grande maioria laboriosa, que tinha a maioria dos trabalhos aí, tá? Então, em 10 de agosto de 1792, os sans culotes vão invadir o Palácio das Tulheiras, tá? Onde estava aí a família real. Ao mesmo tempo, outros grupos vão invadir outras regiões, né? Da prefeitura, em Paris, e vão instaurar aí uma comuna, um governo independente para tentar atender as necessidades desse grupo, que queria reforma agrária, que queria mais igualdade social, que queria uma série de coisas, tá? E eles vão instaurar uma comuna, né? Um governo independente, pressionando essa Assembleia Nacional formada após a Assembleia Constituinte, pessoal, a decretar a prisão do rei e abolir a monarquia, fazendo com que o absolutismo chegue ao fim na França, tá? Então, a gente tem essas três figuras aí que são clássicas aí da Revolução Francesa. De maneira desordenada, gente, a Assembleia decidiu por dissolver essa organização aí feita pelo sans culotes e organizou novas eleições para um novo parlamento, porque entendeu esse período aí organizado pelos... a comuna, né? Organizado pelos sans culotes como algo muito radical, né? Que a gente não concorda. Então, a gente vai convocar as novas eleições aí para o parlamento, tá? Agora, com uma nova nomenclatura, constituinte, convenção nacional, Assembleia Nacional, desculpe, agora a gente tem a permuta do nome, né? Passando para a convenção. Aí a gente tem os jacobinos Danton, Marat e Robespierre, é o terceiro indivíduo aí representado, tá? Começa o período mais radical da Revolução Francesa, tá? A gente vai ter aí os girondinos atacando a comuna de Paris, né? Entendendo esse processo organizado pelos sans culotes como muito radical, tá? Representavam aí essa comuna de Paris as demandas, além do liberalismo, né? Disputa entre concepções divergentes de cidadania, né? Que vai colocar esses grupos também para questionarem, né? Os seus ideais, os seus pensamentos, né? Era uma ideia que substituía o antigo regime. De um lado, havia uma visão loquiana, tá? Pessoal, girondina, defensora de uma meritocracia. De um outro lado, uma defesa de uma cidadania mais russoniana, defendida pelos jacobinos, em que a cidadania só era possível com a participação das massas. Então, havia muitas divergências entre esses grupos girondinos, jacobinos e os sans culotes. Os sans culotes eram os caras que pegavam a mão na massa, que saíam para quebrar, para atacar fogo, né? Eram os sans culotes. E os girondinos e os jacobinos ficavam também mais nessa esfera política, né? Aí vocês têm uma representação da Convenção Nacional, que é a esquerda e que é a direita, onde é que cada um sentava. E, por último, depois que vai passar o período do terror, a gente vai ter a alta burguesia e a planície comandando aí, tá? Então, olha só, a posição que se sentavam os membros de cada partido dentro do prédio da convenção, a gente tem os girondinos a direita, os jacobinos, né? No alto, à esquerda aí, e seriam as origens das categorias políticas comumente utilizadas hoje entre esquerda e direita nesse espectro político, que hoje a gente tem centro, centro-direita, centro-esquerda, então tem relações mais complexas, mas que também não é tema da aula de hoje, tá? Aí a gente tem quando Luís XVI é decapitado, né, no período em que a França é liderada por Robespierre, é um período chamado de período do terror, pois qualquer pessoa que fosse contra as ideias de Robespierre estaria indo contra o povo, então ele conseguiu implantar ou fomentar isso na mentalidade da população e essas ideias permeavam o imaginário da França nesse momento aqui, tá? Então aí vocês têm uma representação no momento aí, óbvio, aí tem uma cabeça sendo segurada, a imagem não está muito boa, tá? Mas é uma representação aí do momento em que Luís XVI é decapitado, a esposa dele vai ser morta um pouco mais para frente, presa e etc, tá? Então a questão social foi privilegiada por meio da lei do preço máximo, então a gente tem aí algumas coisas sendo garantidas no governo do Robespierre, tá? O tabelamento dos preços vai ter a abolição da escravidão nas colônias, tá? Então são coisas muito interessantes que ocorrem no governo do Robespierre que depois quando os girondinos retomam o poder eles vão retirar todas essas garantias estabelecendo escravidão e uma série de outras coisas, tá? A reforma agrária atacando as propriedades da população que era contra a revolução só que isso não dura muito tempo, né? Vocês vão ter aí uma representação aí do nove do golpe, né? Do Termidor ou Revolução Termidoriana, né? Tem o chamado de golpe o nove golpe do Termidor também que Robespierre é executado e aí o poder passa a ser organizado pelos girondinos pelaquela gurizada que está sentada na planície, tá? E tinha como objetivo o que essa gurizada? Estabelecer uma série de medidas, né? Retirar tudo aquilo quase que foi estabelecido no governo dos mais radicais, né? Dos jacobinos então o objetivo era estabilizar a nação do ponto de vista político principalmente, gente do ponto de vista econômico então a lei do máximo do tabelamento dos preços dos produtos não vai ter mais vai ser revogada vai gerar inflação a escravidão vai ser restaurada nas colônias além disso uma nova constituição vai ser promulgada em 1795 instaurando um novo modelo do voto indireto e censitário que restringia consideravelmente a participação da maioria da população aquilo que contrariava as ideias jacobinas mais voltadas na perspectiva russoniana, né? Muito diferente do pensamento aí da gurizada girondina, tá? Então girondinos e jacobinos são muito diferentes aí, tá? E aí, gurizada o termo termidor ou golpe nove golpe termidor, né? Vem por conta aí da ideia da mudança do calendário entendendo esse calendário como um calendário marcado por 12 meses com alguns dias de excedentes mas entendendo um período de um mês a outro como umas nomenclaturas tipo termidor brumar então está relacionado aí à plantação e etc, tá? Então o período do calendário termidoriano o termidor era de 19 de julho a 18 de agosto, tá? Que foi quando Robespierre vai ser pego e executado e a gente tem aí uma polarização social, tá? Esse cara aí era um jornalista muito a favor aí da retomada dos jacobinos ao poder, tá? Então fruto dessas expectativas frustradas combinadas a ação de cujas bandeiras aí tomavam as ruas de Paris dificultava a execução desse projeto então havia uma tentativa de uma tomada do poder pelo povo e o fim da propriedade privada defendido por esse jornalista que panfletava era a favor de uma conspiração dos iguais que defendia uma tomada do poder pelo povo o fim da propriedade privada professora a gente pode falar das ideias do anarquismo aí já é outra aula com conteúdos mais complexos mas fica nítida e rigorizada nesse momento aí para os girondinos a necessidade de consagrar uma autoridade consensual no sentido de por fim essas ideias desses tumultos desses levantes e etc e aí a gente tem o ingresso de um indivíduo chamado Napoleão Bonaparte qual é a participação desse indivíduo na revolução francesa esse cara chega para colocar um ponto final nesses levantes entre jacobinos e girondinos e etc a gente vai ter até meados de antes de 1792 organização de várias nações né Grã-Bretanha Espanha Áustria e Prússia chamadas de coligações ou ligações aí que essas que essas nações tinham o intuito de não deixar com que movimentos de levantes né revoltas ocorressem na França porque esses levantes poderiam incitar um pensamento mais crítico né se espalhar por outras nações o que atrapalharia a economia política e aí a gente vai ter aqui essas nações tentando invadir a França e a França se organizando para sua defesa não deixando com que essas nações a ocupem e aí invadam e aí a gente tem na frente dos exércitos organizado é óbvio pelo diretório tá corpo de diretores formados por cinco membros eleitos pelos deputados um governo militar e à frente desse exército esse jovem Napoleão Bonaparte que vai ser grandes responsáveis pelas vitórias dessas coligações que tentam adentrar na França para tentar conter esses processos revolucionários então a França também vai resolver os problemas internos e vai ter que se defender das nações externas e ele em 1799 no dia 18 de Brumário destitui o diretório e é o início da era Napoleônica na França é chamado de golpe 18 Brumário então pessoal espero ter ajudado vocês aí no conhecimento vejo vocês na próxima aula tchau gente